Que Deus te abençoe ricamente a sua vida neste momento. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através desta mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar com você com esta mensagem de hoje. Ó poderoso Deus, Israel, fale conosco, Senhor, através desta mensagem. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Veja só, a palavra de Deus está aqui para nós, provérbios. Provérbios 3, ele diz para nós assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, a compreensão natural dos fatos não é para a gente ali confiar em nós, é confiar no Senhor, porque ele nasce como um ser humano a fim de que ele possa. É natural, é natural os fatos, a compreensão do ser humano. Nasce com ele a fim de que ele possa ter a direção em questões simples. Por meio do raciocínio, o homem, nós se diferenciamos dos animais. Mas as nossas escolhas, os entendimentos por si são limitados. Por isso que o nosso Deus, o Eterno, ele aconselha confiarmos somente no nosso coração. Precisa não confiar no nosso coração, mas confiar no nosso Senhor. Porque ele diz, olha, reconheço todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. O Senhor está dizendo que nós devemos reconhecê-lo em todos os caminhos. Tudo quanto nós formos fazer, devemos reconhecer a Deus em nossos caminhos. E aqui a palavra diz que ele vai endireitar os nossos passos. Ele vai colocar ali aonde deve ser colocado os nossos caminhos. Porque as heredas, ele vai ali pegar a direção, dar a direção, dar o entendimento daquilo que necessitamos. Porque o nosso Deus, ele diz, olha, entrega. Reconheça ele. Reconheça Deus em todos os teus planos, todos os teus projetos. Ele diz, olha, não sejais sábios os teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Ele convida a nós, se não sejais sábios, a achar que sabemos. Olha, isso é o Senhor. Eu consigo, eu fiz isso a vida toda. Ele fala, olha, não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Convida a nós até temer ao Senhor. Ele diz ainda mais, isto será saúde para o teu amando. E medula para os teus ossos. Aquele que teme ao Senhor. Aquele que entrega o caminho. Aquele que reconhece a Deus em tudo o quanto for fazer. Tudo o que você for fazer, entrega ao Senhor. Consagra ao Senhor. Porque ele diz, olha, é bem aventurado o homem que acha sabedoria. É o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que o antigo, que artigos de prata maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. O Senhor diz para nós, se nós determinarmos algum negócio, ser firme e a luz brilhará os teus caminhos. Se nós determinou aí um projeto, algum projeto, se a gente confia no Senhor, entrega ao Senhor, em todos os nossos caminhos. É tudo. É tudo. É colocar o Senhor em primeiro lugar. É reconhecer a grandeza de Deus em tudo o quanto você for realizar e você for fazer. Vamos orar o que ele diz também, os provérbios dizem assim, adquire sabedoria. E como é adquirir sabedoria? A própria palavra de Deus vai dizer em Tiago que aquele que necessita de sabedoria, peça que Deus vai entregar. Ele diz mais, adquira inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Para nós não apartar da palavra de Deus e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Você vai fazer um projeto? Reconheça Deus. Você vai comprar, fazer algum negócio? Reconheça Deus nesse caminho. Você vai fazer uma viagem? Reconheça Deus. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar, reconhecendo Ele em tudo o quanto você for fazer. Vai fazer um compromisso, um financiamento, reconheça Deus ali. Entrega ao Senhor os seus caminhos, porque Ele vai endireitar. Ele não vai deixar que seus pés se tropecem em pedra alguma. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Como diz Salmo 91. Aos seus anjos Ele dará respeito. Ele dará ordem ao teu respeito. Para que não tropecem em pedra alguma. Mas devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Devemos confiar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o coração. Confia no Senhor. Ó poderoso Deus de Israel. Senhor, eu entrego agora todos os nossos caminhos, todos os nossos planos em ti. Reconheça, ó Deus, que esta obra, este canal é teu. Pai, eu sou apenas um servo teu aqui para levar a tua mensagem. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que está assistindo agora esse vídeo. A cada um, ó Deus, que está orando conosco. A cada um que, por acaso, o canal sugeriu esse vídeo para assistir. Que sejam bênção na vida desta pessoa que está assistindo. Para que, Senhor Deus, ela possa reconhecer, nos caminhos dela, o Senhor. Pai, eu peço que a tua misericórdia, a tua bondade, esteja perpetuadamente em todos os dias da nossa vida. Senhor, que esta palavra venha abençoar. Que esta palavra venha curar. Que esta palavra venha libertar. Que esta palavra venha trazer a paz daqueles que necessitam. Que esta palavra venha tirar o peso da preocupação, da angústia. Pai, eu peço tudo isso pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas venidas. Fique com Deus e que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.